Dural Oil é um revestimento de parede? De parede e de teto. A gente já tem aqui pra instalação em parede. Tem uma pronta entrega aqui. Chama vai fazer um projeto na sua residência. Olha que legal, gente. A casa vai ficar super bonita. Vem pra gruta que você vai comprar direto de quem distribui. Pra deixar a casa em ordem, até porque eles compram barato, vendem barato, mas tem uma assistência técnica, uma colocação muito bem feita. O colocador é próprio, é nosso. Dois anos de garantia na mão de obra pra vocês. Aproveite. Aqui, olha, é piso de nylon. Esse é o carpete Bandeirante Madri, R$14,90, colocado já com cordãozinho. Aqui ao lado é o Locaflor Residência. R$36,90 com rodapé, menos as chapinhas de porta. Tem também o pisotrim. R$31,90 com rodapé, menos as chapinhas de porta. E outros produtos maravilhosos esperando por você? Dura Flora, o melhor preço do mercado. Pode consultar que você vai fazer negócio com a gente. Então vem pra cá se você quer Dura Flora. A grota tem na rua Tanque Velho. 1-8-5-9 no Tucuruvi, 6-9-8-2-54-11. Você paga tudo isso em quatro vezes sem juros. Não perca tempo, a sua casa tem que estar bonita. Afinal de contas, é o lugar onde você vive, o lugar da tua família. Deixa isso tudo maravilhoso como vocês merecem.